Yeah, 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 yeah É o menor, que banda bandida É tão ruim tá longe do meu neném Minha noite não tem graça sem você Fiz essa letra só pra te dizer Todo esse tempo é foda sem te ver Te amo amor, não penso em te perder Só de pensar já tô na pele Te amo amor, não penso em te perder Por favor não demora Saudade que fala né Se assim tá tua falta é Teu beijo, teu cheiro, nada tem defeito Saudade que fala né Já sinto a tua falta é Teu beijo, teu cheiro, nada tem defeito Não Não sei se a música que toca é a nossa Um violão não tem canção sem as cordas O nosso amor suporta e não importa Tô com você e vamos fazer história Não sei se a música que toca é a nossa Um violão não tem canção sem as cordas O nosso amor suporta e não importa Tô com você e vamos fazer história Ela veio da sua pra minha favela Meu coração é tudo dela O meu dia me beija, me ama Sou mais louco, mais louco por ela É mais uma história, negão favelado Que mora num alto da favela Que um dia se apaixonou por uma cinderela Saudade que fala, né? Se assim tá tua falta, é Teu beijo, teu cheiro Nada tem defeito Saudade que fala, né? Saudade que fala, né? Se assim tá tua falta, é Teu beijo, teu cheiro Nada tem defeito Não